Na Dutra, não pode ser fácil, tem que ser com muita chuva e com muito trânsito. 22 de dezembro, em direção a Rezende. Em polícia, 500 metros. Muita chuva, bolsões, um Natal chuvoso no sudeste. Está bem difícil para dirigir. Uma pista vira um sabão. Está bem movimentado. 22 de dezembro de 2020. Esse 2020 está puxado. Esse Covid, esse aquecimento global, essa crise hídrica. E agora, temporal. Muito temporal. Tem que relaxar, tem que relaxar. Mas como? Com esse céu pesado, com essa BR, se transformando num sabão. Desliza. E tem que chegar. Se eu quiser ver minha netinha, eu tenho que passar por todos os obstáculos da vida. E olhá-la de longe, porque eu ainda não tomei a tal da vacina. E eu sou o grupo de risco. Então, vamos tocando pela rodovia. Até chegar em resenha. O tempo está feio. Está bem a cara do Covid. Felizes festas. Cuidado. Dirija com prudência, com atenção. E o tempo mudou completamente. Os imágenes. Previnam-se. Previnam-se. E o tempo mudou bem. E o tempo mudou bem.